Uma boa tarde a todos, boa tarde minha presidente, Lucimar Panciano, doutor Álvaro de Madureira, não sei se já tinha dado meus 10 minutos, mas nem cheguei aqui no papel. Boa tarde aos demais vereadores, a quem nos acompanha pela TV Câmara, a todos os munímpios de Jacareí, quero desejar uma boa tarde e começar a minha fala falando desse projeto de hoje. Qual o critério do vereador? Eu votei contra a prestação de conta do doutor Hamilton, nesta casa, pelo parecer jurídico. E eu votei também contra, há umas sessões atrás, ao projeto, excelente projeto, onde eu fiz uma indicação também ao Isaías e o Fernando tomou a iniciativa de fazer o projeto de isenção dos idosos e dos deficientes físicos. E nós fomos todos contrários, por ser inconstitucional. Até treinei em falar essa palavra, porque eu não sou acostumado a falar palavra difícil. E hoje, eu, uma que eu respeito muito o Abner, e eu tive, nós tivemos uma reunião, e eu tive plena convicção de que não cabe ao vereador. E aqui o Aderbal jamais vai ser contra cobrador, entendeu? Eu quero que tenha muito serviço, mas não depende do Aderbal. Se a aviação Jacareí decidir mandar todo mundo embora, decidir de parar os ônibus tudo e acabar. Então, gente, eu estou aqui para me aprender, e isso é o meu ponto de vista. Eu tenho que, porque senão eu teria aprovado o projeto de Fernanda. Quer projeto melhor? De dar isenção aos nossos idosos? Aos nossos deficientes físicos? Eu não sou contra cobrador, eu não sou contra ninguém, não sou contra emprego. Eu quero que todo mundo seja empregado. O que eu disse aqui, não é justo o Aderbal sentar ali, para mim era cômodo. Pegar e votar contra Aralveto? Fácil, vamos deixar o Abner sozinho? Não, votei com a minha consciência, minha lealdade ao Abner, minha lealdade ao que foi conversado, entendeu? E eu falei, confio muito no Isaías Santana. Se ele colocou esse veto, a partir de hoje vai ser melhor ainda, porque eu vou estudar mais, vou aprender. E quando não caber ao vereador, já fica bem claro, eu não vou votar favorável mais. Entendeu? Tem lei para nós cumprir aqui. Eu que não falei, o Aderbal está chegando agora, mas eu vou aprender, eu acho que isso aqui, que nós votamos hoje, dou os parabéns, eles vieram, fizeram a pressão deles, questão de direito, tudo bem. Mas eu digo, quando eu achar, que eu voto com o meu coração, muitos cobradores aí me conhecem, muitos, muitos cobradores votaram no Aderbal, adesivaram o carro com o meu nome. Então, a esses daí, e aos demais vereadores, eu falo, eu não sou contra vocês, só que não cabe ao vereador. Parabéns ao Paulinho pelo projeto, parabéns pela iniciativa, mas não cabe ao vereador. Entendeu? Isso aí cabe à empresa, é uma empresa particular, não é pública a empresa. Se fosse pública, eu também já estou tendo conhecimento que o que é público aqui é nosso, é do município. Aí cabe ao vereador cobrar, ao vereador fiscalizar, mas a JTU não. E eu jamais vou chegar aqui e vou votar porque os outros querem que eu vote. Já derrubei um veto aqui do prefeito, e eu sou da base, eu sou do PSDB, votei com a minha companheira Lúcio Mar no projeto dela. Entendeu? Então, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para fazer o que é certo, o que eu acho que é certo. E eu digo, se eu tiver pedido desculpa a alguém, peço primeiro, a minha família, a minha esposa, a minha filha, que está ali comigo, todo convívio, todo dia. Então, eu estou aqui para me representar o que eu penso e o que eu achar que é certo. Entendeu? E eu tenho plena convicção que hoje eu votei certo. Eu votei favorável ao veto, porque vai entrar na justiça lá para frente, pode ser daqui a 10 anos, não sei quantos anos, eles podem ganhar, mas eles podem perder. E eu vou ter a minha consciência limpa. Entendeu? Então, quero deixar aqui esse recado, tiro o chapéu para que eles viessem sempre aqui. Porque para mim, quanto mais lotar tiver, melhor. Se eu achar que vou votar contrário, eu vou votar contrário. Porque eu não estive aqui votando contra pai de família, contra trabalhador, contra ninguém. Eu estive aqui votando no que eu acho certo. Não cabe ao vereador decidir se vai ter cobrador ou não dentro do ônibus. Entendeu? Eu sou um cara que eu trabalho desde os 13 anos. Hoje em dia eu posso falar, ando com a minha cabeça erguida, sempre andei, vou continuar andando. Entendeu? Porque esse vereador aqui, eu entrei aqui por voto, meu amigo. Sem gastar um real na minha campanha, não tem dinheiro para gastar. E deixar bem claro que gritaram que eu vou voltar a ser frentista. Eu sou frentista. Eu estou afastado. Eu estou vereador hoje, amanhã não cabe a mim, não. Entendeu? Então, quero deixar bem claro. E quero dar os parabéns para o Abner, porque é fácil, meu amigão, porque aqui tem uns que votam por último, mas o Abner é o primeiro a dar a opinião dele. e o cara para subir aqui, no meio ali daquela galera, e manter a sua opinião, Abner. Eu já era mesmo favorável ao veto. Quando você tomou essa postura, meu amigo, que foi para você, para você abster, você votou, favorável manter a sua opinião. Então, já te considerava, já tinha deixado isso aqui bem claro nas outras sessões atrás, mas quero estender esse bom relacionamento que nós temos e dizer, você foi muito homem, espero que a sua família, seus amigos que votaram em você, entenda isso aí, e você tem o meu prestígio, como já tinha falado da doutora da Sônia, Passos da Amizade, que eu também estimo muito que é uma pessoa que mantém a palavra, e eu acho que nós temos que deixar de fazer teatro. Nós temos que votar com o que nós achamos certo aqui. Entendeu? Essa é a minha opinião, e uma boa tarde a todos. Vamos começar a trabalhar aqui, quero pôr o primeiro slide, por favor. Senão não vai dar nem tempo, já foi seis minutos. Aí, nós estivemos no Jardim Panorama, já estive ali com o Zé Loura, meu cabeleireiro ali, que dá um talento aqui no Aderbal, com o meu amigo ali, Ábvio de Madureiro, Valmir do Meia Lua, meu prefeito, Isaías Santana, onde eu tenho uma estima muito grande, nessa Rua Bom Recanto, minha gente, é mais de 42 anos de espera. é 42 anos, você lutando ali, pisando no buraco, no barro, não tendo como transitar nessa rua. Nós temos cinco meses e um dia. Se for fechar, cinco meses e um dia de mandato. Cinco meses que o Isaías está no governo. Então, Isaías, meu parabéns, e por isso que eu digo, em nomes do Panorama, eu quero agradecer o meu prefeito, Isaías Santana, que você ainda vai dar muito orgulho, e seu nome vai ficar eternamente na cidade de Jacareí. Pode passar outro slide, por favor. Esse aí, é um pedido dos moradores lá de Esperança, entendeu? Naquele escadão ali. Estão pedindo um corremão, uma manutenção, quero que a Infra dê uma atenção para nós ali, que, olha com carinho para esse escadão. Outro slide, por favor. Esse aí, nós estivemos lá, no início, lá, né, Paulinho? Eu, Juarez, o Arildo. Até o Arildo convidou o Adair Balzinho para tomar um café, mas eu fiquei devendo, outro dia nós vamos lá. Então, quero dar os parabéns ao Marcelo Forza, a toda a sua equipe, e continue dando continuidade, tirando as nossas crianças da rua, aí, nas criançadas, que estava bonito lá, esqueci da minha presidente, estava lá também, junto comigo naquela foto, do meio ali, aquele rapazinho fazer a embaixadinha, ninguém segura. Tem até um nome difícil de falar, mas o rapaz é fera, campeão mesmo, representa, até lá em Barcelona, representa Jacareí lá. Outro slide, por favor. Bom, aqui nós estivemos recebendo aí, doutora Rosana, que, que nem o Valmir disse, é um prazer para nós. Eu faço, eu tenho muito orgulho de estar nessa administração, porque, isso aí é a coisa mais bonita de ver, ver aqui dar satisfação, explicar para nós, nós vereadores, estamos ali, e cada vez nós estamos mais contentes com essa administração, que nem eu falei, todo secretário tem que vestir a camisa junto com o Isaías, e tocar Jacareí para frente aí. Outro slide, por favor. Esse aí, nós tivemos uma reunião com os moradores lá do Barreirinho, onde está ali o Robertão, que, tenho orgulho desse camarada aí, me ajuda muito. Outro slide, senão não vai dar tempo, daqui a pouco já começa a tocar lá. Tivemos ali na estradinha ali da Tonola, próximo ao bar do Mazarop, onde eu tive o prazer de conhecer o Mazarop. Sabe por que eu não conhecia o Mazarop? Porque eu tinha vergonha. Eu tenho vergonha de pedir voto para que eu não conheça o meu amigo. Então, eu bati de casa em casa, a pé, na casa dos meus amigos, pedindo voto. Eu tive 1.619 votos, onde muitos deles são cobradores de ônibus. Entendeu? Então, eu quero deixar isso aí bem claro. e tomei um cafezinho lá com o Mazarop e nem quis cobrar meu café e a coxinha, mas eu tive o prazer de pagar a minha coxinha, porque eu acho que é assim que o homem tem que ser, tem que ter dignidade. O outro, é isso aí. Acabou o slide? Porque é tanto slide que o Leiboldo está até se perdendo. Esses daí são os contatos desse vereador. Entendeu? Eu quero agradecer meu gabinete. Hoje eu sei que eles estão meio, porque eu falei que ia votar favorável ao veto, porque é o que eu achava que era certo e agora eu tenho certeza, eu votei certo. Porque você votar com a maioria, amigão, é fácil pra caramba. Quero ver você votar no peito igual esse rapaz fez hoje. Então, mais uma vez, parabéns e não esquenta de cabeça, não, Abel, que a pessoa vai te conhecer como eu te conheci. Não posso votar em você, que eu vou ser candidato também em 2020, se nós estivermos vivos, né? Só pra concluir, mais um segundinho só, Fernando, que vai ser o próximo. Quero dar os parabéns pro Juliano, é um rapazinho que mora lá em Brotas. Ele veio, correu atrás, é o que eu digo, cara, quando tem pessoa que trabalha pelo bairro é mais bonito e é mais fácil. Então, Juliano, parabéns, nós tivemos encerrando o almoço lá, eu e o Robertão comendo um frango lá, onde eu tive o prazer, acho que o Valmir conhece, seu Roque Mariano, minha gente. Entendeu? 82 anos. Convido a todos vocês, vão lá fazer uma visita, comer um franguinho, igual o Derbal comeu lá, vocês dê sorte, né? E vamos estar lá na festa, dia 10. Uma boa tarde a todos e mais uma vez, parabéns, Águer de Madureira. Obrigado, irmão.